Música Bom, Macaé em Foco, Tênis Clube, Renato novamente participando do programa, Feijoada do Polo Gastronômico, é praticamente um início, um preâmbulo que vem aí do Festival Gastronômico, né, do Polo? É, a Feijoada pra gente é a abertura do festival, né, é o segundo ano que a gente está promovendo essa feijoada e ela tem o intuito da gente, né, reunir a sociedade, Macaé, seus empresários, a gestão pública, né, nós organizadores do festival, pra poder a gente estar com esse espírito que é o Festival de Gastronomia. E a gente está aqui no Tênis Clube muito feliz pra essa população prestigiando a feijoada. Agora, Renato, também numa data muito especial pra Macaé, né, o aniversário de Macaé e a feijoada acontece, né, justo nessa data. Isso também já ficou no calendário, a gente quer todo dia 29 de julho celebrar o aniversário da cidade com uma feijoada. E ela é muito próxima do Festival Gastronômico, né, então a gente tem, na verdade, né, o objetivo de fazer com que as pessoas que estejam em Macaé já comecem, né, a participar das festas da cidade, né. Então, a gente esse ano, além da feijoada, a gente tem a Olimpíadas e a gente tem um Festival Gastronômico que vai vir bombando aí a partir de 11 de agosto. Então, correto. Agora, muito bom ver também muita gente boa reunida, né, pessoas das mais variadas categorias, classes, enfim, todo mundo aqui reunido, se divertindo e apreciando também, já na expectativa pro festival. Isso é muito bom também, pessoas que às vezes só tem a oportunidade de se encontrar num evento desse e depois durante o festival. É, o legal de tudo é que a gente tem, assim, né, uma associação com 15 restaurantes, né, e todos eles estão participando desse projeto. E aí tá todo mundo botando a mão na massa, literalmente. Um tá cozinhando feijão, o outro tá cortando a calabresa, o outro tá salgando a carne seca, o outro tá preparando as frutas. Então, a gente consegue aí, né, nessa oportunidade, fazer com que todos esses clientes, esses restaurantes do Cavaleiro, do Polo Gastronômico, participem da nossa feijoada, participem do nosso festival, né, e tenham a oportunidade de, né, abençoar ou, assim, glorificar a relação que a gente tem. Na verdade, o Polo Gastronômico hoje é um Polo que evidencia muito essa relação de amizade e de respeito entre os comerciantes da gastronomia de Macaé. Nós não somos, né, exclusivos no mercado. A gente tem um mercado muito amplo, onde todo mundo precisa ter oportunidade. E o Polo tá criando essa oportunidade, e a feijoada é uma oportunidade, e o festival é uma oportunidade. Bom, correto, Renato. Muito obrigado. Agora, degustar a feijoada, degustar a pinga, ficar à vontade e aproveitar a feijoada do Polo Gastronômico. Música 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 Música